0 2 1 3 5 led Acho que é a minha tensão. Muito clara. Tem a imagem muito clara. Precisa de um filme. Não, o conteúdo consegue. E agora que eu vi onde é que o gajo está. Desculpa lá. Desculpa lá. Vou tirar umas coisas assim. Sai uma outra vez. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal